Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia. Na sessão Ataque, o Ronaldinho toca o bumbum do Nengão. Na revista Jaé, as 10 lições de Michel Telopa a ser uma delícia. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias sociais em possível e com uma notícia sociais para o que você tem inscrito com o Torque. Hoje tem cartela da Minnie, na promoção piscina da Disney do seu Jornal Dias, então o Princeso pagando. Em 12,90 você receberá uma piscina da Disney. A cartela está na página 45 do dia. E mais... Promoção de Jaira Sorte. Hoje nova cartela com selo. Todo mundo tem um Jaira Sorte. Mais uma chance de ganhar o seu apartamento. Não perca. Detalhe nas páginas 10, 34 e 35 do seu jornal Dias. Ok? O Jaira Sorte ganhou um Vivaço e zero quilômetro. Promoção de Jaira Sorte. Todo mundo tem um Jaira Sorte no seu Jornal Dias. A promoção do seu Jaira Sorte. É uma promoção do seu Jaira Sorte. Como Rio e Costa. O Jaira Sorte começa agora. Estas outras notícias de Cine Saber One Life no Jaira Sorte. O Jaira Sorte já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Quem quer um rareburguês? Quem quer um rareburguês? Você não esquece. Abertura 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 Conheça o Ministério Internacional. Crescendo em Grácia. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barando Correntio, 88. Engenho Novo, Rio de Janeiro. Cep 20.715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-24-61-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. O que é o que é? O que significa pornográfico? Não sabe? É colocar alguma coisa no gráfico. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Comprar em grupo, no mercado, dá desconto. Venda coletiva, com ofertas, não é exclusividade na internet. As redes atacadistas também dão vantagens nas compras em conjunto. Redução chega a 20%. Detalhes nas páginas 24 e 25 do seu Jornal Dia. Nas páginas 24 e 25 da Sessão Rio de Janeiro, como foi o primeiro desfile de escolas de samba, 80 anos atrás. Na página 18 da Sessão Rio de Janeiro, comando da Polícia Pacificadora será instalado no Alemão. Na página 38 da Sessão Saúde, dietas que prometem resultados rápidos podem até matar. Na coluna Tempo de Mulher de Ana Paula Padrão, nas páginas 66 e 67 de O Dia, dicas para curtir os blocos de rua neste carnaval. Na revista já é, as 10 lições de Michel Telopa a ser uma delícia. Cantor fenômeno no mundo com sucesso, Ai Se Eu Te Pego, ensina o que as mulheres devem ter e fazer para que fiquem irresistíveis. Veja a lista que ele preparou. Ainda na revista já é, poderosa Gabi Amarantos vai ser estrela do baile da Vogue. Ainda na revista já é, igualzinho Marcos Veras vive Michel sem dó no Zorra Total. Na Sessão Ataque, aliás, entre as páginas 28 e 31 na Sessão País, César Maia já admite ser vice de garotinho nas eleições de 2014. Na Sessão Ataque, Ronaldinho toca o bumbo no Mengão. Crack do time que hoje pega o fogão, tá mandando. Após faltar treino devido a uma conjuntivite, foi a show do Revelação. Flu empata com Duque de Caxias. Parece que foi 1 a 1, se eu não me engano. Tava 1 a 1 o jogo. Detalhes entre as páginas 46 e 48 na Sessão Ataque. Canadá, sacerdote William Marshall está sendo julgado por violar 17 menores. A vida de 16 meninos e uma menina foram marcadas para sempre porque um padre católico os violou sexualmente. O padre William Marshall tem agora 88 anos e declarou culpado por pedofilia em um tribunal canadense. Suas vítimas foram violadas tanto em escolas como nas igrejas onde o sacerdote pedófilo se desempenhou. Segundo o site nanduti.com.py Como sempre aconteceu nos casos de padres pedófilos católicos, os crimes e violações de Marshall foram escondidos pelas autoridades eclesiásticas no Canadá. Há evidências de que ele havia sido acusado de abuso de crianças faz muitos anos, mas seus superiores não acreditaram nas denúncias das vítimas. Parece conhecido este argumento. Várias das vítimas do padre pedófilo estiveram presentes no tribunal da cidade de Windsor, ao sul de Toronto, e em lágrimas, leram as declarações sobre os efeitos que os abusos sexuais tiveram em suas vidas. No sistema judicial canadense, tem direito a fazer declarações perante o juiz antes que ele anunciar sua decisão. Espero que seja exemplar e proporcional, não só para os crimes cometidos, mas também pela dor que causou. E agora, as notícias do site Ofuxico. Esta notícia deveria ir para o protejateusfilhos.org, mas está no site Ofuxico. BBB12 Brothers cometem gafe ao comentar música de Raul Seixas. Ronaldo e Rafa falam bobagem ao citar que letra tem inclinação com o diabo. Rafa e Ronaldo cometeram uma grande gafe na madrugada de ontem para hoje, durante a festa amarelinha. Os dois comentaram que a letra da música Guita, de Raul Seixas, seria baseada no diabo ou teria algum sentido diabólico. Não só os brothers que dizem uma barbaridade dessas. Muita gente comete este erro, o que representa uma enorme injustiça para a música e a obra de Raul Seixas. Guita é baseada em um trecho do que seria a Bíblia da religião Hindu-Krishna, o Bhagavad Gita. Em um dos textos, o guerreiro Arjuna faz questionamentos a Krishna sobre seu significado. As respostas de Krishna foram a inspiração para Seixas compor a bela música Guita. Entre as estrelas sou a lua, entre os animais selvagens sou o leão, dos peixes eu sou o tubarão, de todas as criações eu sou o início e também o fim e também o meio. Das letras eu sou a letra A, eu sou a morte que tudo devora e o gerador de todas as coisas ainda por existir. Sou o jogo de azar e os enganadores, declarou Krishna ao guerreiro. Vamos torcer para que ao sair da casa do BBB, Rafa e Ronaldo se informem melhor sobre este grande sucesso de um dos ícones do rock brasileiro. Só que há alguém melhor do que o tal Krishna, né? É o nosso pai, é o nosso Jesus Cristo homem, que está destapando o mundo da religião. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias. Vando está acordado e já consegue se comunicar. Os médicos iniciaram ontem a retirada gradativa do respirador. Vando continua internado na UTI do Biocor Instituto, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O novo boleto de médicos sobre o estado de saúde do cantor foi divulgado no final da tarde de ontem e as notícias são boas. Vando está acordado e já consegue se comunicar. O quadro clínico apresenta melhora e ontem foi iniciada a retirada gradual do respirador. De acordo com os médicos, o cantor está em estado grave e necessita de cuidar dos medicamentos. O cantor está internado desde o final de semana passada com 7 problemas de coração. Vando passou por uma angioclastia para a desobstrução de artérias coronarianas. Confia na íntegra o boletim médico sobre o estado de saúde de planta. Paciente acordado e comunicando. Apresentando a melhor clínica. Iniciando o processo de retirada gradual da máquina que auxilia na respiração ou respirador. Sem complicações, durante a noite. Persiste em cuidados intensivos e centros de terapia intensiva do Biocor Instituto. Assina o boletim, doutor Herbert e outro coordenador médico do CT do Biocor Instituto. A família do paciente atua em sua divulgação, testa as informações. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André amanhã e fica pela infância. Tenho risco para vocês. Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Fui! 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 Obrigado.